Olá caros clientes e amigos da Vandré Veículos, meu nome é Fabiano, sou vendedor aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês em especial esse Fox ano 2012, ó, dá uma olhada aqui, ó, 2012, tá bom? Então, primeiramente você vai anotar aqui, ó, o nosso telefone e o nosso Facebook, tá vendo, ó, 3431-4142, Facebook é Vandré Veículos Loja 3. Vandré Veículos, é isso mesmo, ó, muitos veículos aqui à disposição pra você, o pessoal já tá sendo atendido ali, ó, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês esse carro mais de perto, que tem pisca no retrovisor, maçaneta na cor do veículo, tá bom? Ó aqui, ó, os quatro pneus tão zeradinhos, tão novos, tem muita borracha ainda pra gastar, você vai poder rodar muito antes de trocar esse pneu. Ó, o dianteiro também, mesma coisa, tá bom? Esse aqui é o Trend, ó, ele já vem com alguns detalhes a mais do que o outro, tá bom? Olha aqui, ó, o painel dele, já tá aceso ali, mas, ó, 69 mil quilômetros rodados, tá? O carro é sensacional. Aqui, ó, nós temos os carpetes, né, não são de plástico nem de borracha, ele é de carpete mesmo. É, o banco, você pode fazer aqui a altura, né, ajuste de altura do banco, ó, que da hora, beleza? Aqui, ó, o banco traseiro também, você vê que é um carro bem cuidado pelos bancos, ó como é que tá. Da horinha, beleza? Vou mostrar pra vocês agora o porta-malas, ó, vou desligar o farol aqui, tá bom? Ah, ele vai com um somzinho também, tá? USB, auxiliar, cartão de memória, tá vendo? Tudo isso aqui vai de brinde pra você. Vamos lá, vamos mostrar o porta-malas. Antes, você vai acessando aqui, ó, o nosso telefone, já liga, já fala com os vendedores. De preferência, fala comigo, né? Zulano. Vou falar qualquer um, vai te atender muito bem. Porta-malas, ó, o porta-malas dele é espaçoso também, viu? Pelo tamanho do carro sendo compacto, aqui o step, macaco, chave reserva, tudo, beleza? Bom, veículos como esse, você encontra aqui na Vandré Veículos, de Cambuí, tá bom? Como eu falei, meu nome é Fabiano, deixa eu colocar aqui o óculos pra ficar mais da hora. O maco e o cabelo. Veículos como esse, você só encontra aqui, tá bom? Olha aqui, é pequena entrada, mas financiamento facilitado pra vocês, tá bom? Dependemos da aprovação bancária, mas temos seis financeiras aqui pra tentar pegar não só a melhor taxa, mas também buscar aprovação pra você que tá comprando o primeiro carro, tá bom? Quem tá comprando o primeiro carro sabe que às vezes não é tão fácil pra financiar assim. Aqui na Vandré Veículos a gente oferece muitas opções pra você de financeira, então você, com certeza, a gente vai buscar aí uma aprovação pra você. Tá bom? Buscar aprovação não significa crédito aprovado, mas a gente vai trabalhar pra isso. Beleza, galera? É nóis, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se for no YouTube, se inscreve no canal. Se for no Facebook, manda uma mensagem já, tá bom? Vai ter telefone, WhatsApp, vai estar em algum lugar aí. Daí você pega e já manda uma mensagem, liga. Cara, Fabiano, quero comprar esse carro, como é que eu faço e tal. Se eu não puder, outra pessoa vai te atender e com certeza você vai levar esse carrão pra casa, beleza? Então é isso aí, ó. Eu tô mostrando aqui dentro pra você ver a variedade de veículos que a gente tem. Tá vendo? Olha a escocinha. 2004, completinho. Ponto 6. Galera, muitas opções. Vem e você vai sair de carro novo. Tá bom? É nóis, valeu. Obrigado, hein? Bom final de semana pra vocês. Até segunda-feira tem mais vídeo. Valeu.